Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Hospital Piracicaba, acesso a 3 km 6,5 km para a chegada no cliente Bairro Santa Rosa, residencial Jequitibai, parque tecnológico a 300 metros Parque de Parque de Parque de Parque de Parque de Faltando 5 quilômetros para o cliente Piracicaba, pessoal, é a terra da dupla César e Paulinho Da terra da dupla Tonico e Tinoco E a terra da dupla Amém. Amém. Ai meu pai, eu não gosto de passar assim, não tenho medo de ter viaduto baixo, meu Deus. Aparro de 10 metros, virga à direita na avenida Águas Santa. Água de São Pedro e Charqueada. Virga à direita na avenida Água Santa, e depois virga à esquerda na avenida Vital Brasil. Esse é meu medo Linha à esquerda da Avenida Vital Brasil Em 200 metros, à direita da Avenida Primeiro de Agosto, Codovia Geraldo de Barros Linha à direita da Avenida Primeiro de Agosto, Codovia Geraldo de Barros E aí O que é isso? 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 O que é isso?